Bom, Dom Helder faz parte da minha infância, a generosidade dele, o que ele fazia e o que ele passou a fazer ainda mais na época da ditadura, em prol dos pobres, de quem necessitava, a briga dele ali pela Praia do Pinto para fazer a brigada, o conjunto de São Sebastião, porque o Estado tratava como trata e a sociedade muito mal os desvalidos, e ele usava aquela imensa doçura com grande autoridade para transformar o olhar sobre o necessitado. Então a obra de Dom Helder, como o grande arauto das diferenças sociais e da possibilidade de pacificação entre as classes sociais e de respeito, acho que é o maior legado que ele deixa, que ele deixou para todos nós. A Chacha Sinfonia dos Dois Mundos é o retrato e a síntese disso, a luta contra o poder dos chamados poderosos, que só querem ter, jamais dividir e olhar para o outro. E essa contaminação que acontece na sociedade é de você ter que ter para debochar de quem não tem. Então, Dom Helder, eu conheci a obra de Dom Helder, era profunda, admiradora dele na adolescência, nunca imaginei conhecê-lo, e quando fiz a Sinfonia dos Dois Mundos, em 1985, junto com o Carmen Barbosa, a Orquestra Sinfônica Brasileira e a regência do maestro Isaac Rabichewski, foi absolutamente fascinante. Fiquei, perdi a voz. E aí, para eu cantar? Perdi a voz, fiquei tão nervosa quando ouviu Dom Helder, eu já tinha conhecido Dom Helder aqui em Olinda, quando em 1984 nós fizemos o primeiro começo pelas diretas. Eu não conheço nenhum outro pregador com o poder, a doçura, e a plena autoridade e o rigor de Dom Helder. Ele, Dom Helder, é uma figura que não tem que ser cultivada como exemplo do bom pregador, do homem que serviu a Deus, que serviu a Deus olhando pelos homens, e da obra que ele deixou. É fundamental esse apoio da Petrobras, porque em qualquer lugar do mundo, qualquer bom escritor tem sua obra preservada, aquela pessoa que entra para a história tem sua obra preservada e patrocinada essa preservação pelo Estado. Infelizmente, o Brasil caminha de costas para a cultura, infelizmente. Nós temos algumas fundações que se preocupam com isso e aí, através do mecenato, conseguem preservar a obra. É fundamental esse apoio da Petrobras e que ela faça muitas sinfonias, porque eu acho que a grande palavra de Dom Helder está resumida ali. Quem não tem acesso aos documentos, quem não tem acesso aos livros de Dom Helder, através das sinfonias dos mundos, terá acesso ao pensamento dele e à grande obra dele, que era muito maior. Ele próprio diz que uma sinfonia frivoliza mais que mil palestras que a gente fizesse. Então, parabéns à Petrobras, parabéns à fundação, que sei que guardam isso e que lutam pela memória de Dom Helder com muito carinho, com muita responsabilidade e muito amor. É o que a gente precisa. Bom, em 1985, fui convidada pelo projeto Aquários, da Fundação Roberto Marinho. E foi o Isaac Kravitschewski quem me indicou. Ele achava que tinha que ter uma cantora popular. Eu tomei um susto, né, que era uma menina e era muito grande, quer dizer, cantar Dom Helder, cantar uma peça erudita, uma sinfonia. E aí foi fundamental o carinho, o cuidado e o tempo de Isaac Kravitschewski e de Carmo Barbosa. Mas ainda acham que Pernambuco merece ver essa essa sinfonia no espaço com o Marco Zero, no espaço com a Praia de Boa Viagem, que aí entendam, principalmente na juventude, o povo mais jovem e entendam a grandiosidade de Dom Helder. Aliás, o Brasil todo tem que ver e entender quem foi esse homem. Tipo, meu sonho é fazer em Brasília, embaixo da torre, exatamente como foi feito na França, embaixo da Torre Eiffel. Eu acho que aí a gente consegue levar a palavra dele para, de uma forma muito simples e muito direta, para pessoas que precisam, todos nós precisamos ouvir Dom Helder, todos nós, de todos os clássicos, a malas sociais, de todas as as cores e naipes e nomes e nacionalidades e naturalidades. Dom Helder, o que ele falava há 30 anos, continua muito atual. A sede pelo poder, a sede pelo ter, não leva a nada, a não ser a guerra entre homens para benefícios de muito poucos.